Fala aí galera, beleza? Vou ensinar aqui a vocês a como tá conseguindo o item, tá certo? Você vai ter que entrar aqui neste mapa, mano, que eu vou tá deixando na descrição, beleza? Você vai e entra. Quando você for entrar, você vai nascer aqui, onde todo mundo tá nascendo. E a gente tem dois objetivos, galera. A gente tem um objetivo onde a gente tem que pegar peças, entendeu? No caso, a gente consegue 10 peças no modo normal aqui, sem precisar de ninguém. E a gente precisa de pessoas, mano, pra tá ajudando a gente também. Por quê? Porque nesse mapa aqui enorme, galera, existe peças onde a gente vai ter que encontrar, que são essas peças aqui, onde a gente pega, entendeu? Só que tem peças que a gente não consegue ver e que outra pessoa consegue ver, entendeu, velho? Por isso que eu tô usando duas contas aqui, ó, essa minha conta. Olha o tanto de coisa, de peça que eu já peguei, tudo nessa conta aqui. E essas peças aqui, galera, eu não consigo ver nessa minha conta aqui, entendeu? Então, ó, eu vou tá mostrando aqui pra vocês a localização de algumas peças, mas vocês vão ter que entrar pelo mapa aí tudinho, ó, aqui tá a primeira peça que eu consigo ver. Você vai e coleta, mano, e você vai tá ganhando aí, ó, este item aí que fica dentro do mapa, entendeu, velho? Você vem aqui, galera, e aqui vai ter uma peça. Essa peça aqui eu não consigo ver nessa minha conta, mano, é só outra pessoa que consegue ver. Ela vai e coleta e pode dar trade pra mim aí, velho, pra tá ajudando. Aqui também, galera, aqui tem outra peça, mano, aqui no meio, ó, tem outra peça e eu não consigo ver essa peça, mano. Só outra pessoa, então outra pessoa vai ter que pegar aí e eu vou ter que tentar ter a sorte de achar essa pessoa, né, e pedir trade pra ela pra tá dando pra mim as peças. Aqui em cima também tem outra peça, entendeu? E aqui, ó, tem outra peça, mano. Então você vai e coleta, essa aqui eu já consigo ver. Ali em cima, galera, ali em cima tem outra peça. A gente vem por aqui, ó, aqui tem outra peça, você vai e sobe aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver, ó, ó, não consigo ver, mas aqui, ó, aqui tem uma peça onde eu peguei nessa minha conta aqui, velho. Beleza? Nessa minha conta aqui eu peguei, tem uma peça ali e já nessa minha conta aqui eu não consigo ver, né? Não aparece ali pra mim, velho, infelizmente. Vamos ver se eu consigo achar nas outras localizações. Aqui, ó, na ponta da árvore tem outro item. Você vê se aparece pra você, pra mim não tá aparecendo. Você sobe aqui, onde é que tem outro item, aqui aparece pra mim. Acho que aqui é global, né? Aparece pra todo mundo, que aqui é a asa do Banslastia, né? Essa asa é muito boa, que você consegue voar, vai tá ajudando melhor, gente, velho. Agora a gente vem pra cá, nessa parte da praia, porque aqui, se aparecer essa praia daqui, você aceita. Que é pra você vir pra cá, né? Pra praia. E a gente vai ali, ó, naquelas cadeiras ali, que ali tem mais outro item. Aquele item aparece pra mim. Você vem aqui pra ver se aparece pra você também. Vou tá vindo aqui e vou tá coletando este daqui. Aqui também tem outro item, entendeu, galera? Aqui, ó, nesse caminhão, tem outro item, onde eu peguei nessa minha conta aqui, entendeu? Tem um item aqui nesse caminhão, mas não tá aparecendo pra mim. Aqui embaixo, ó, dessa pedra, tem outro item. Vou ver se tem pra mim. Tem pra mim, ó. Quando você pega os itens, automaticamente, ele vai tá equipando, tá ligado? Basicamente, só você tá vindo aqui na direita e você vai e desequipa, mano. Ó, clica no item. Se não, clica no outro pra tá desequipando aí, velho. Aqui tem alguns itens que possam ser que atrapalhem você. Aqui também tem outro item. Vamos tá pegando esse item aqui. Aquele item ali não tem pra mim, ó. Esse daqui não tinha pra mim nessa minha conta aqui, ó. Vocês podem ver que eu ainda não peguei. E tá aqui, ó. Eu não consigo ver, tá vendo, ó? Mas já nessa minha conta aqui, já aparece esse item. E eu peguei agora a primeira vez. E essa minha conta aqui, eu não peguei esse item, velho. Posso ser que tem itens que apareçam pra você. E posso ser que não apareçam pra você, né? Tem um aqui, galera, ó. Tem um aqui em cima. Posso ser que tenha pra você, ó. Essa aqui apareceu nessa minha conta aqui, entendeu? Aqui em cima. Então você vai e pega. Nessa minha conta aqui não apareceu. Aqui em cima tem mais um. Essa aqui apareceu nas minhas duas contas. Então, beleza. Vamos tá pegando esse daqui. Só aqui, ó. Nessa área. Tem um ali no container. Que eu não consigo ver. Tem um aqui que eu não consigo ver. E tem um aqui dentro dessa casa que eu não consigo ver. Só aqui tem três peças que eu não consigo ver. É só outra pessoa que consegue pegar. E eu tenho que ter a sorte de achar essa pessoa. E tentar dar trade pra ela, né? Você conseguiu pegar 10 barra 20 nas suas duas contas. Agora é só você tá mandando o trade pra sua conta principal dos itens que você ainda não pegou. Por exemplo, esses dois aqui eu não peguei na minha conta principal. Essa borboleta eu não peguei. Tem vários itens aqui que eu não peguei. É só eu mandar a trade aqui, ó. Pros amigos, ó. Clica aqui no item. Vem aqui. Manda a trade. Deixa eu ver se eu tenho. Não. Já tenho esse item, beleza? Vem aqui, ó. Nesse surf. Vem aqui e manda o trade, ó. Esse aqui eu já não tenho. Então, beleza. Ó. Tá aqui. Já ganhei mais um item. Mano, depois de muito tempo, velho. Consegui achar todos, velho. Meu Deus. Consegui achar todos, rapaziada. Na moral, demorou. Eu tive que entrar em 3 contas diferentes. E também precisar da ajuda do Rodrigo. Então, Rodrigo. Não sei se você tá vendo esse vídeo. Valeu, mano. Você ajudou bastante. Galera, é o seguinte. Achei todos aqui. Tá tudo no mapa. A dica que eu dou pra vocês. Quando o item fica assim, galera. É porque tá no mapa, entendeu? Quando o item fica assim, é porque tá no mapa. Então, é só você tá tentando achar aí. Que você vai conseguir achar. Tá sim no mapa. Quando fica assim, tá no mapa. Tá vendo? Falta só isso daqui. Beleza? Pra eu conseguir achar. E tá aqui. Eu consegui achar. Já nessa minha outra conta aqui. Quando fica assim com cadeado. É porque não tá no mapa. Então, você precisa da ajuda de algumas pessoas. Ou da sua outra conta. Se você tiver, né? Ou das pessoas que tá aqui no servidor. Você pede amizade pra essas pessoas. Beleza? Sai do serve. E entra no mesmo serve que essa pessoa. E pronto. Tenta pedir pra ela. Entendeu? Os itens. Quando fica assim com cadeado, ó. Tá vendo? Quando fica assim com cadeado. É porque não tá no mapa. Você precisa da ajuda da galera. Agora, quando tá assim com cadeado. Mais dá pra ver o item. É porque tá assim no mapa. Tá aqui. Eu vou tá pegando ele. Esse aqui é o último. Completei, galera. E agora é o seguinte. Depois que você conseguir todos, mano. Vocês podem ver que eu tenho todos aqui, ó. Tá vendo? 20 barra 20 ali. Tão todos. E agora é só você tá vindo aqui. E tá pegando os itens. Vem aqui. Pega a flor. Vem aqui. Pega esse item. Vem aqui. Pega todos os itens. Vocês tão vendo ali que eu tô ganhando um emblema. E é isso. Muito simples. Ah, mano. A gente só pode escolher um, véi. Ah, mentira. Que a gente só pode escolher um, mano. Ah, pensei que a gente ganhava os dois, véi. Infelizmente, a gente só vai ganhar um. Vou tá escolhendo um homem, né, véi. Ah, queria ganhar, véi. Todos. Deu cair do servidor. Beleza. Vamos tentar de novo aqui. Só dá pra pegar um, infelizmente. Então, vou tá pegando esse aqui, o masculino. Clica nele, beleza? Clica em OK. E espero o emblema aparecer pra você. Quando o emblema aparecer pra você, basicamente, você ganha. Aí, não tem como tá pegando de novo, tá vendo? Ó, apareceu ali o emblema e eu, basicamente, já ganhei. Deixa eu vir aqui. Aqui, eu acho que não tem nada. E aqui, basicamente, é a flor, né? Só a gente tá vindo aqui no nosso avatar, no nosso inventário. E tá aqui. O item já vai tá na nossa conta, né? Já vai tá pra nossa conta aí. Eu ganhei o antro e ganhei o item. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto